Bom, hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês um vídeo diferente. Como vocês sabem, eu não sou um beatmaker. Eu estava com vontade de fazer um beat, estava com vontade de samplear algumas coisas aqui. Então, falando assim, parece que eu sei fazer alguma coisa, né? Mas, na verdade, eu não sei. A questão é que eu fiz uma vez e deu certo, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês o que eu faço quando eu quero criar um beat. Isso daqui não é um tutorial, é meio que uma guia pra eu mostrar pra vocês como é que eu faço. E eu tenho essa foto aqui de escala que eu ouvi num vídeo do Cush, né? Que é um produtor de música eletrônica. Se vocês não entendem nada de notas, vocês podem printar essa tela que isso vai ajudar muito a vocês. E isso daqui é só pra eu fazer o Hero 8 praticamente. Então, o que eu fiz? Eu escolhi uma nota, eu peguei essa F, sei lá o nome disso, acho que é Fá, sustenido menor. Eu peguei essa nota, vim aqui no Looper Man, que é um site de Loops, coloquei aqui a nota que eu queria. O tempo eu coloquei 160 e 160 e coloquei Find Loops. Aí eu achei um monte aqui, baixei alguns e agora eu vou jogar tudo no FL Studio e vou tentar ver o que combina pra juntar eles. Primeiramente, eu vou colocar aqui o tempo e vou jogar todos os loops que eu peguei pra ver qual que combina com qual. Esses dois aqui, mais ou menos. Deixa eu ver o resto. Esses dois dá pra usar. Eu vejo que combina minimamente. Agora, o que eu vou fazer é fazer uns cortes neles aqui, né? E tentar jogar de um jeito que combine. Não sei se vai funcionar, mas nós estamos aqui pra testar, né? Vou escolher um primeiro que vai ser o principal. Agora eu vou cortar um pouco dos graves dele, porque tá me incomodando. Vou ativar a linha aqui e vou tentar cortar. E vou cortar isso daqui e vou ver se eu consigo encaixar ele só em algumas partes. Lembrando que no próximo vídeo eu vou fazer uma música nesse beat que eu tô fazendo aqui. Então, vamos ver como é que vai sair, né? Não era isso. Acho que é isso aqui. Tá bom. Aqui eu acho que tá bom. Picotamos a primeira parte. Agora vamos fazer a mesma coisa com a segunda, pra ver se a gente consegue pôr alguma coisa. Verdade, eu acho que tinha que ser bem aqui, ó, que eu queria. Tá, clitum, clitum. É esquisito, né? Mas vamos ver o que vai sair disso aqui. Tá bom. Vamos ver agora o último, o que a gente usa. Bom, acho que é isso. Ficou uma grande confusão, mas logo, logo eu mostro pra vocês a mágica. Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou renderizar cada um. Consolidar, track start. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a bateria, vou colocar mais ou menos como eu acho que deveria ficar. E depois eu vou tacar um aplicativo chamado Half Pass, que é gratuito, que é esse daqui, ó. Na verdade é Half Time. É que eu tô com muito sono. Já é duas horas da manhã e eu acordei faz tempo. Vou tacar esse aplicativo Half Time na sample pra ver o que que vira, né? Mas antes eu vou fazer a bateria aqui. E eu fiz essa bateria aqui ultra, mega, super, hiper simples. Só que como eu não sei fazer essas, eu demorei 52 anos pra fazer isso. Agora que eu fiz isso, eu vou abrir o negócio e vou botar um Half Time. Gostei desse. Vou pegar esse áudio, vou renderizar. Agora eu vou voltar pro 1 e vou testar aqui com a mesma coisa, do mesmo jeito. Ok, vou renderizar esse daqui também desse jeito. E o terceiro, que eu já esqueci qual é, vamos ver. Para o terceiro a gente põe lá no mesmo. Esse daqui só que eu tenho que cortar no lugar certo. Perfeito. Bom, agora nós temos 3 samples irreconhecíveis, né? Que no caso eu peguei, cortei, taquei Half Time e virou isso daqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou achar um Hero 8 pra botar aqui. Não faço a mínima ideia de qual nota que eu vou usar aqui pra Hero 8. Teoricamente era aquele F com um jogo da velha menor. Vou ver se funciona. Se não funcionar, a gente acha outro de qualquer jeito. E talvez eu coloque mais algum elemento na melodia com esse Hero 8 aqui. As notas do bagulho eram quais? Vamos ver se vai funcionar, né? Se não funcionar, a gente inventa qualquer coisa aqui. A primeira era essa aqui. Acho que vai funcionar. Acho que dá pra fazer algo mais elaborado nesse Hero 8. Vamos ver. Vou cortar isso aqui, já que tá funcionando. Eu vou botar na Pattern 2. Vou botar aqui, vou colar. Acho que o primeiro tinha que ser pra baixo. Deixa eu ver qual a nota. E tem D também. Bom, o Hero 8 tá simples. Talvez depois eu mude alguma coisa. Mas de início eu vou deixar assim. Agora eu vou ver se eu coloco alguma coisa aqui de padrão do FL Studio. Mas como eu não sei mexer, vai ser meio difícil. Eu vou abrir um programa qualquer desse daqui. E vamos ver esse Armor. E vamos ver o que isso aqui faz. Vamos ver se eu boto um bagulho louco desse aqui no meio. Até que eu gostei. Vamos ver. Acho que eu vou deixar esse, hein? Vou deixar aquele lá. E talvez eu boto um base. Uma base dessas analogues aqui. Vídeo eu não tô falando muito. Porque, sinceramente, eu não sei o que eu tô fazendo. Mas, enfim. Agora eu vou botar mais uma vez esse plugin. Vai ser o Bitsoca desse plugin. Que vai ser aquele Zombitronic lá que eu gostei. De maneira geral, esse daqui é o Bit, né? Vocês viram eu botando cada elemento. Não falei muito. Porque não tinha o que eu falar aqui. Sinceramente, eu já tô com sono. Eu não sei fazer Bit. Então, eu só fui botando os bagulho aqui. Acho que ficou um resultado bom. Eu vou separar tudo. E vou deixar o resultado final aí. Pra vocês verem tocando. Pelo menos uma parte dele. No próximo vídeo, eu vou fazer um... Vou escrever uma letra nesse Bit aqui. Bom, então é isso. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.